Preparados para tomar muito fruto hoje, pessoal, vamos conhecer o jogo Nightmare Shift, o turno do pesadelo. Vem junto comigo, eu sou o Dmitry, vocês estão assistindo o Cosma Games, lembra do like, se inscreve no canal, clica no sininho de notificação, se você gosta do canal, considera a possibilidade de se tornar membro e espalha o vídeo, beleza? Vamos lá para muito terror em Nightmare Shift, bora! Aí, vamos lá, é uma coisa meio backroom aí, né? Vamos lá! O jogo não tem a versão em português, tá? Ainda. O pessoal ainda está desenvolvendo, né? Queria agradecer, inclusive, o desenvolvedor que mandou o jogo para a gente mostrar aqui para vocês, e vamos lá! Tem essa cara meio VHS, né? Eu acho interessante isso. Meu primeiro turno noturno no motel, Night 1. Você vê que o jogo, ele é meio low-poly, é um pouquinho low-poly, né? Mas com essa estética VHS, fica interessante. Enquanto o seu colega na recepção. Estamos jogando no PC. Fala aí, colega. Certinho? Oi, eu sou a Emma. Eu acho que eu sou o novo trabalhador noturno aqui. Bem-vindo, Emma. Eu sou o Anderson. Não mexo a boca, não? Você vai ter o que. É muito quieto aqui, mas... É muito quieto aqui, fica tranquila. Você vai, principalmente, verificar as chegadas tardes e lidar com as perguntas usuales. Tenha a porta fronteira fechada depois da manhã. Nós temos alguns pessoas estranhos que se passem na rua. Você tem que fazer o seu trabalho aí. Faz direito o seu trabalho. Se o telefone tocar, atenda. Pode ser pegadinha. E fica vendo o monitor de TV. Pode ser o seu amigo ou o pesadelo. É tudo? Parece fácil. Tem que... Nossa, que fácil. Nossa. A gente tem que limpar... Tem que colocar as coisas no quarto ainda, repor as coisas. Nossa, ela tá achando tranquilo. Eu não achava, não. A sala 3, por exemplo. Os convidados falam que tem um barulho estranho lá. Mas nunca tem ninguém lá. Você tem alguma questão? Então, onde está o monitor de CCTV? Atrás de você. É onde está o storage. Tá no porão. Usa a porta atrás de mim. Tudo certinho. Tô fora. Você vai ficar bem. Só fique calma. E me liga se precisar de alguma coisa. Sim, senhor. Emma Thompson. Olha. O jogo, ele tem uma modelagem simples, mas eu acho que a ambientação tá interessante. Então, acaba compensando, né? Chaves. Sala 3. Ah, você só pode pegar uma por vez, né? Não? Ah, pegamos as três. Tem que pegar uma lanterna antes de ir no basement. Um, liga a lanterna. Ok. Faltou a sombrinha aí, né, pessoal? Sombrinha é bem aqui. Mesmo com essa estética VHS, sombrinha... Aqui é as coisas que a gente vai ter que repor, tá vendo? Ok. Tem alguém na recepção chamando a gente. Primeiro cliente. Faço uma boa impressão. Como eu posso te servir? Eu gostaria de um quarto por uma noite. Se tiver algum... Claro. Eu também trabalhava de noites. Não deixe sua mente pregar truques em você. Obrigada pelo conselho. Tome cuidado. A noite pode ser imprevisível. Mantenho isso em mente. Obrigada. Agora me dá uma... Um quarto com a vista pro... Estacionamento. A sala 1 está disponível. Estarei esperando você. Agora a gente tem que verificar a sala 1 se está tudo certo. Usar. Não pegamos? Ah, tá. Eita, colisão aqui. Vamos ver se está tudo certo na sala 1. Ó, televisão antiga aqui. Vamos examinar aqui. Ó, novos objetivos. Tab para checar. Não dá nem pra ler. Ah. Você tem que fazer algumas coisas. Ó. Rolo de papel higiênico. Passe de dente. Escova de dente. Sabão. E toalha. Tem que achar no storage. Ok. Não tem nada aqui? Nossa, de que é essa mala aqui? E tem que pegar as coisas lá embaixo. Tem uma escovinha aqui, né? Usada. Ok. Já tem pasta. Ok. Vamos lá então. Pegar todos esses elementos. Espera aí, senhor. Aguarde mais um pouco. Pegamos um sabão. Cracrá. Pegamos vários, né? Para preguiça, a gente vai pegar vários de uma vez. Essa não dá para pegar. Essa lata, para que serve? Toalha, precisa? Papel higiênico. Escova. Vários, né? Sou preguiçoso, né? Aqui não precisa de mais nada. E nem aqui, né? Ok. Vamos ver nossos objetivos. Ah, não entendi. A gente pegou um monte e não aparece aqui, não. Nosso inventário é pequeno. Espera aí, senhor. Aguarde, senhor. Olha a piscina lá. Vamos repor as coisas. Ah, tá. Isso aqui é para mostrar onde tem que colocar. Vira ser mais transparente, né? Onde que a gente põe a toalha? Aqui. O que mais falta? Papel higiênico. Tudo certinho. O que você está fazendo aqui? Corno. Desculpe, meu querido. Eu não queria te assustar. Você estava levando um tempo. E eu só queria te ver. E eu só queria ver se tudo estava tudo certo. Não queria te assustar, mas queria só ver se estava tudo certo. Não estava esperando. A sala está bem. A sala está bem. Vou deixar a chave na mesa. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Corno. Corno. Ok. Vá para a recepção. Eu preciso se calmar. Uma copa de café deveria me ajudar a me assustar isso. Toma uma maracujina. Cacetada, meu. Me assustaram mesmo. Faltava uma legenda aí, né? Fala aí, rapaz. Esse cara tem cara mal encarada, hein? Estou gostando. Preciso de um quarto. Preenche o formulário. Está tarde. Podemos pular isso? Só preciso de um lugar para deitar. Temos que seguir os procedimentos. Vai tomar um minuto só. Esse cara aí é suspeito. Que é preciso só de uma sala. Eu sou nova aqui, eu não posso pular o processo de check-in. São as regras. Agora eu tenho que lidar com alguém que não sabe o que está fazendo. Eu tenho que seguir os passos. Não vai levar muito tempo. Você não tem flexibilidade. Se você não quer ficar, pode ir para qualquer lugar. Mas eu tenho que complementar. Eu tenho que preencher o formulário. Eu não preciso disso. Está levando tempo, mas eu não posso... Vai levar tempo, mas eu não posso pular as regras. Você vai se arrepender. Você vai se arrepender disso. Por favor, saia se você não estiver fazendo check-in. Seu lugar é uma piada. Você vai se arrepender de como está me tratando. Ih, já não estou gostando disso. Ah, que bom. Ligar para a polícia, né? Bom, acho que aqui a gente pode mudar de câmera. Vamos ver o que está acontecendo ao redor do motel. As câmeras olham claras para agora. Só uma noite quieta, certo? Legal isso. Qual é o nosso objetivo agora? Dá uma olhada na... No storage room. Telefone. Boa noite. Como eu posso te ajudar? Você sabe o que acontece com garotos que trabalham sozinhas à noite? Isso é uma piada? Porque eu já escutei melhores. Eu só estou começando. Você não está sozinha? Quem sabe o que pode acontecer? Eu tenho coisas melhores para fazer do que alguém que está fingindo que é um vilão de filmes de terror. Desligue. Eu vou desligar. Desligue se quiser, mas eu vou te ver logo, Emma. Como você sabe meu nome? Você deu para mim quando você atendeu o telefone. Você deu para mim quando você atendeu o telefone. Eu não vi a câmera aqui, quem estava, hein? Eu estou batendo na porta. Eita, eu estou com medo aqui, viu? Estou ficando com medo. Quem é dessa vez? Se tiver outra pegadinha. Desculpa. Eu sou o cara da sala 1. Eu não quero te estressar. Desculpa, eu só tive uma chamada estranha. O que eu posso fazer para você? Eu estou ouvindo uns barulhos da sala 3. E tem uma luz piscando. E provavelmente não é nada, mas eu achei que você deveria saber. Obrigado por saber. Eu vou dar uma olhada. Não se preocupe. Eu vou cuidar disso. Verifique a sala 3. Nossa, eu estou gostando muito, hein? Para onde é a sala 3? Nossa, dá para olhar pela janela, né? Ah, que fuçador. Olhar a vida dos outros aqui. Cadê a sala 3? Ah, a luz piscando aqui. Eita, está vazia essa sala? Aconteceu algum crime aqui, né? Provavelmente. Eita. Vai para o basement e... Ligue a eletricidade. Acabou a luz em tudo. Ah, tem uma lanterna, né? Como é que é a lanterna? Esqueci. Eita, esqueci o botão da lanterna, pessoal. Para um. Aí. Ufa. Vamos ver o que tem aqui. Nossa. Sério? Está faltando. Está mal feito aqui. Não tem nem banheiro o negócio. Não tem nem privada. Tá, a gente tem que ir para o basement e ligar. Tem alguém mais? Dá muito susto, não. Tudo bem aí? Desculpa. Está sem energia. Eu vou resolver isso. Eu estava tentando arrumar a luz, mas... Acabou a eletricidade. Eu vou para a eletricidade. Eu vou para o basement. Eu vou trazer a luz de volta logo, logo. Eu vou salvar minha... Eu vou salvar minha... Eu vou salvar minha lanterna por emergências. O basement é o último lugar que eu quero ir agora. Adivinha, né? É aquele verme. Quem está chamando? Tem problema deixando as luzes acesas, Emma? Você de novo? O que você quer dessa vez? Estou só verificando. É perigoso brincar com a eletricidade. Algum movimento errado e não sei mais, Emma. Eu não sei quem você é, mas essas chamadas não são engraçadas. Tenho trabalho para fazer. O que você vai fazer? Vai para o fuse box no basement? Você tem que achar uma coisa melhor para fazer. Pare de fazer, perdeu tempo. Mas é muito bom assistir. Eu não posso... Eu quero só ver o que vai acontecer de noite. Boa noite, Emma. O que vai acontecer daqui a pouco. Boa noite, Emma. O que vai acontecer daqui a pouco? O que vai acontecer daqui a pouco? Ai, tá ruim ela. Ok. Voltou. Achei que ia ter susto, mas não teve. Eu não vi a sombra. Vocês viram? Eu não vi. O shift terminou como foi a sua primeira noite. Foi mais assustador do que eu imaginava. Barulhos estranhos. A luz acabou, tive que... Você vai se acostumar com isso. Tudo certo com a energia? Sim, mas eu vi uma sombra lá embaixo. Eu achei que era estranho, mas era só você, não era? Sim, era eu. Eu vim cedo, eu vi as luzes piscando, e eu fui verificar. Eu acho que eu te assustei. Um pouco. Um pouco, eu achei que estava louca. Eu devia ter falado alguma coisa. Eu não quis interromper o momento do herói, mas você cuidou disso bem. Próxima vez, não seja uma figura misteriosa de sombra. Vai lá, vai pro seu ônibus, seu shift terminou. Eu sinto que eu estivesse num filme de terror. Eu sinto que eu estivesse num filme de terror. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Ah, você está gostando, viu? Estou gostando. O buzo, o buzo. Vamos lá. Vamos. A princípio ele não me chamou muito a atenção, mas eu estou gostando muito. A ideia da imersão desse jogo é muito, muito interessante. Vai aparecer uma perna, né? Vai aparecer uma perna aí, ó. Noite 1, a casa. Acho que é a casa da menina. Casa da Ema. Ema, Ema, Ema. Cada um com seus problemas. E deu pau. Eita, nós. Deu pau no jogo. Deu pau no jogo, pessoal. E quando eu fui ver, ele não tinha salvo nada. Não tinha salvo nada. Tinha que recomeçar o jogo inteiro. Então, ficamos por aí. Conhecemos Nightmare Shift, mas eu acho que deu pra gente entender a mecânica dinâmica do jogo, né? Eu achei bem interessante. É um jogo bem intrigante. Acontece. Problemas acontecem. Agora, eu achei meio zoado ele não salvar, né? A gente jogou uma porção grande do jogo e ele não salvou. Então, mas acontece. Acontece. O pessoal ainda está desenvolvendo, né? Ele ainda está meio em Early Access ainda. Então, o pessoal ainda está trabalhando nele. Mas é um jogo interessante. Um jogo bem interessante. Me chamou a atenção e eu vou continuar jogando. Com certeza. É isso, pessoal. Comenta aí o que vocês acharam. Lembra do like. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Clica no sininho de notificação. Gosta do canal, pessoal. Considera a possibilidade de se tornar membro do canal. E só um cafezinho por mês. Você vai receber um monte de conteúdo extra. Principalmente no nosso jogo que a gente está desenvolvendo aqui. A gente está pondo muito conteúdo exclusivo para os membros. Só os membros conseguem ver. Porque é um conteúdo completo. Então, tem beta test. Meus filhos fazendo beta test. Muito material exclusivo para os membros. Então, considera essa possibilidade também. Beleza? E gosta do canal também. Ajuda a gente, pessoal. Espalha. O YouTube está muito complicado. E a gente precisa dar a ajuda de vocês para o canal continuar vivo. E continuar trazendo coisas que a gente acha que vocês precisam conhecer. Então, considera essa possibilidade também. Beleza? A gente está planejando algumas mudanças para o canal. Mas, comenta aí também o que vocês querem que a gente traga também. Beleza? É isso. Valeu, pessoal. E até a próxima.